Boa noite a todos. Daqui a pouco, bom dia. Presidente, vamos estudar o caso aí na casa, hein, presidente? Chegar essa hora para falar na tribuna. O nosso munícipe que gosta de acompanhar nós pela TV, essa hora não vai estar lá vendo, porque tem muitos senhores e senhoras que encontram nós na rua e falam assim, eu estava lá em casa vendo, hein? Eu vi você falar, o Edgar não colocou o tempo. Eles falam para mim, olha lá. Eles falam, Edgar não colocou o tempo, Roninha. Aí você vai poder falar bastante aí, está vendo? Só para descontrair o horário, Edgar. Então, a gente precisa rever isso aí para a gente poder colocar esse horário aí para as três horas da tarde, porque senão fica difícil esse horário. É, né? Só para descontrair o horário mesmo, pessoal. Vamos aproveitar o tempo e vamos agradecer primeiro a mobilidade urbana aqui, o Edinho Guedes. Se der para puxar aqui, por favor, não sei onde é aqui. Aqui, né? Deixa eu ver. Aqui, e aonde? O que é mais fácil, acho que dá para ver aí, né? Aí. Lá no Parque Imperial, foi feito as pinturas lá, e logo vai chegar os tachão, vai reduzir. Eu sei que, para melhorar aquela entrada lá do Parque Imperial, vai ter que ser uma rotatória mesmo, mas, enquanto a gente não consegue recurso em um estudo, foi feita a pintura aí para melhorar aí o trânsito aí. Pode mostrar o primeiro vídeo, já vamos começar com o vídeo, já. Mostra o primeiro vídeo. Estou aqui a pedido do seu Hélio, no Bela Vista. A situação aqui não está nada agradável. Os matos estão crescendo no meio da rua, vazamento de esgoto a céu aberto. A reivindicação dele, escuta ele, o que ele necessita é simples. Vamos dar atenção para esse pessoal, por favor. Os moradores daqui não estão aguentando mais essa situação. Então, nós queremos o quê? Uma melhoria. Uma limpeza que mostre a cidade que ela é limpa. Mas com esse material aí, passou a máquina, quase esse dia, pela quarta vez, ele mata assim, mas mata por cima. Passou alguns dias, pode até ver, pelo vídeo aí, como está os matos aqui. Leva tudo para a galeria que fica ali embaixo. Da capitão leve tudo. Então, a galeria ali embaixo, e recebe toda a água daqui, do cinto do bairro. Então, nós queríamos só uma melhoria. Isso aí, fica o pedido do morador, fica o pedido desse vereador, que atenda essa comunidade aqui, assim que não pode ficar. Isso aí, o senhor Hélio está pedindo aí a manutenção lá, lá no Bela Vista. Dá uma atenção lá nos matos, está tendo a capina elétrica ainda, passar por lá, para dar uma reduzida nesse mato aí. Próximo vídeo. Estou aqui a pedido do morador Luiz Eufrásio, tá? Ele está aqui reivindicando a mudança, uma abertura aqui no canteiro. Ele vai explicar melhor como funciona isso. Porque aqui, o fluxo de veículo é muito grande para acessar a Davi Lindo. Pois não, Luiz. Pessoal, boa tarde. Alguns moradores me procuraram, né? Os horários de pico, principalmente nos horários de acesso ao trabalho e à escola, nós só temos dois acessos a Davi Lindo, que é através do Ademar de Barros, ou próximo ali, o curso de saúde do Parque Brasil. Então, todos esses moradores daqui do Parque Brasil, Parque Brasil, Santa Maria e Prolongamento, ou tem que dar a volta para depois pegar o semáforo aqui perto da Gates, ou tem que pegar uma via que é funilando tudo ali próximo do curso de saúde. Sendo que aqui a gente tem uma via que dá para fazer um pulmão, né? Para segurar o tráfego de veículo, para fazer esse controle que já está próximo aqui para quem pega sentido bairro. Por exemplo, pela manhã, minha filha estuda na creche do Vila Branca, eu tenho que sair de casa bem mais cedo por causa desse afunilamento de tráfego. E aqui é uma via bem larga, né? Se vocês observaram, é uma via bem larga, tanto fluxo, então os moradores não precisam ficar dando a volta, esse contorno todo, porque está bem fácil ter o acesso para a Davi Lindo e vai facilitar para todos os moradores aqui do bairro. Mostra aqui, Jorge. Mostra aqui a minha filha. Está aqui para quem quer ver o vídeo. Então, esse é o pedido do morador aí. Mobilidade Urbana, vamos fazer um estudo técnico aí com a possibilidade de poder ter o acesso ao nosso anel viário aí, o Davi Lindo, né? Para poder ter o fluxo de veículo aí com mais rapidez na nossa cidade e parar um pouquinho esse tráfego ali de trânsito ali próximo onde eu posto saúde do Parque Brasil. Ok, pessoal. Obrigado aí, Rainha, por mais uma vez. Estou procurando melhoria para a nossa cidade. Fica aí o pedido desse morador porque, querendo ou não, a Davi Lindo vai virar o nosso escape, né? Do trânsito da cidade de Jacarei com a terceira ponte. Esse é o objetivo. Então, quanto mais tiver vazão de bairros para dentro da Davi Lindo, é onde vai poder tirar um pouco do fluxo de veículos ali por perto, principalmente desse trecho que sai ali e vai até o Parque Brasil, vai em frente à Panther para manobrar. que ele fica um absurdo ali o trânsito. Quem sabe fazer essa vazão, você já consegue sair pela van, quer pegar sentido a São José, fica um negócio mais fácil essa vazão desse trânsito ali. Só um estudo técnico aí, mobilidade urbana. Próximo vídeo. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jama Silva, o seu trecho salvador futsal. Eu venho nesse momento falar em geral das meninas que praticam futsal aqui em Jacarei. Eu venho pedir nossos governantes, nossos vereadores que tenham um olhar mais crítico para essas meninas. Tenham uma visão um pouco mais para essas meninas. Aqui em Jacarei, a gente só vê, falar em futebol amador masculino, projeto de base masculino. Poxa, meu! Tem espaço para as meninas também, né? Faz um projeto de base para as meninas. Tem muitas menininhas pequenas que praticam futsal. Eu tenho aqui na Santa Ana de Salvador, tem várias meninas que praticam futsal. E em Jacarei, em peso, em geral, tem muitas meninas que gostam de praticar futsal. Quando eu falo isso, é em geral para as meninas. Dê espaço para essas meninas jogarem, mostrar o que elas sabem fazer. Construa, reforma as quadras que tem e dê a elas o direito de elas jogarem. Tem várias equipes de futsal aqui em Jacarei. É só para vocês quererem fazer. A querer fazer, vocês conseguem. Façam o melhor. Façam algo para essas meninas. Elas merecem. Diga não ao preconceito. Esse é o pedido do Djalma para que a Secretaria de Esporte dê uma atenção especial a alguns campeonatos, torneios, festival que representam as meninas. Às vezes, você só está pensando no futebol amador, futebol amador, futebol masculino, masculino. E tem condições de fazer, nem que for um festival na cidade, para incentivar essas meninas que também gostam do futebol. Agora pode mostrar o próximo. Setembro amarelo, já foi falado aqui na tribuna. Temos que estar sempre atentos. Sempre atentos. Próximo. Essa hora aqui, até para falar, a turma está cansada já. Próximo. Isso aí o Dud falou hoje, não é, Dud? Por onde tudo começou. Então, a gente trouxe aí essa pessoa tão importante para a cidade de Jacareí, a trajetória, a história. Lembro dele também, nas balinhas, a gente era um pouco mais novo, a gente gostava de comprar umas balinhas ali, mas graças a Deus superou e fez, deu a volta e graças ao Dud também que enxergou, teve essa visão aí, viu, Dud? Parabéns aí, viu? Próximo. Isso aí é língua de sinais, grande importância que a câmera tem aí, eu estou falando, ela está ali, estipulando. Então, parabéns aí a você que está aí, você que está aí, sinalizando aí, parabéns, parabéns, né? Não, parabéns, eu vou aprender, viu? Sim, parabéns. Parabéns para vocês. Parabéns. Próximo. Aí está aí o Dia Mundial contra a Violência, crianças, mulheres, é complicado. A gente está passando para relembrar, para nunca esquecer essa violência contra as crianças e as mulheres. Próximo. Eu estive lá no Cidade de Salvador, pedido aí de dia, né? E à noite, o senhor Mário Gomes, né? Tirou a foto para a gente lá, a situação que se encontra. Então, estou pedindo aí ver se tem condições de estar colocando uma luz nesse local ali, que é uma rotatória, é um perigo ali, à noite ali. Próximo. Isso aí foi falado, né? A respeito do asfalto, que eles vão trocar, vão colocar o asfalto correto, colocaram isso aí só improvisado, mas já foi dada a resposta lá no Participa Jacareí. Próximo. Isso aí é o mesmo pedido, vão estar consertando. Próximo. Isso aí eu estou lá, ainda lá no Bela Vista, mostrando algumas fotos, agradecer a solicitação e esperar o atendimento aí dessa limpeza aí do bairro. Próximo. Agradecer à subprefeitura do Parque Meia Lua, que atendeu também uma demanda de uma limpeza de bueiro, que está terminando de limpar lá os bueiros lá, realizados. Próximo. Isso aí é alguns que eu fui, não fui em todos, mas aonde fui, graças a Deus, bem recebido. e está sendo de grande importância participar desses encontros, e a comunidade está comparecendo e está participando. Isso que valoriza cada vez mais o trabalho de quem organiza o Participa Jacareí. Em nome do Marcelo Fortes, dá os parabéns para todos que organizam lá o evento. Agora, próximo, meus contatos, agradeço a todos, agradeço a presença ali do noivo da minha assessora Josi, o Ri. Obrigado, Ri. E todos vocês que estão até agora nos assistindo, e a próxima a falar aí vai ser o Valmi, meia-noite, não é, Valmi? É o dia seguinte, daqui a pouco já é um bom dia a todos, e obrigado mesmo, e vou deixar um minuto para usar semana que vem. Falou, Edgar? Boa noite a todos.